Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho e está começando agora mais uma edição do programa Conecta com o que vai acontecer ao longo desta semana aqui no Parlamento Catarinense. E daqui a pouquinho, às 14 horas, a gente tem uma reunião da Comissão de Economia, Minas e Energia para falar sobre a situação do complexo da usina Lacerda em Capivari de Baixo. E é sobre isso que a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Economia, deputado Jair Mioto, que está aqui com a gente. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Qual é o objetivo da reunião de hoje? Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa reunião que começa em cinco minutos vai tratar sobre a situação da usina termoelétrica Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. A reunião é principalmente para dois relatórios. Nós temos o relatório do grupo de trabalho do Ministério das Minas e Energia, que deve apresentar já um parecer. E também nós teremos o relatório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário Buligon estará presente para trazer o prognóstico com relação a esses temas importantes aí no que diz respeito a essa usina de carvão, que, aliás, agora, com essa situação da estiagem, da dificuldade, da escassez dos recursos hídricos está suprindo essa demanda energética do Estado do país. Deputado, já há perspectiva de um encaminhamento após a apresentação desses dois relatórios nessa reunião de hoje? Com certeza. São duas ou três questões que precisam ser resolvidas. Já existe, por parte da Engie, a perspectiva de passar para outra empresa, de fazer essa negociação da concessão, mas a Fran, que é essa empresa interessada, depende da liberação dessa questão do passivo ambiental, que é um projeto estadual, que há interesse do governo do Estado, da Assembleia, em apresentar esse projeto, e também a questão de COFINS, de alguma coisa, alguma pendência junto ao Ministério da Economia e também Minas e Energia a nível federal. Então, essas duas questões, a intenção dessa reunião é para a gente fazer justamente os encaminhamentos para viabilizar a continuidade dos trabalhos para que sejam mantidos os mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Isso que eu ia lhe perguntar, deputado. A gente viu que vão participar prefeitos, inclusive, dessa reunião e essa questão da usina influencia muito na economia da região, é importante para a região? Sim, exatamente. Influencia ali 15, 20 municípios do Sul, né? É claro que a gente entende que a intenção da Engie, inclusive, é trabalhar com energia limpa. Então, é um direito deles de não continuar nessa área, mas eles se dispõem a fazer essa transição. Mas eu creio que isso, nós precisamos construir aqui no Estado, essa transição, em 5, 10, quem sabe 15, 20 anos. Não vai ser de uma hora para outra e já trazendo um colapso econômico à região. Então, eu creio que o ponto central é o equilíbrio. Então, vamos colocar um cronograma para que em 10, 15, 20 anos se faça essa transição. Mas, no momento, é inviável. A prova disso é o que está acontecendo no Brasil. Hoje, a Jorge Lacerda pode suprir, inclusive, um quarto da demanda de energia do Estado. Então, não podemos abrir mão disso. Bem rapidinho, antes de liberar o senhor para a reunião, quem são as entidades, as pessoas, as autoridades que vão estar participando dessa reunião, desse debate, então, daqui a pouquinho, com transmissão ao vivo aqui pela TV? Vai estar o presidente da Engie, vai estar os representantes do grupo gestor do Ministério das Minas e Energia, representação também da nossa bancada federal, o secretário Buligon, e, principalmente, esses dois relatórios. Mas, teremos prefeitos também, muitos players aí para a gente tentar achar uma solução para esse problema tão importante. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conecta. Obrigado. Lembrando, então, que essa reunião começa daqui a pouquinho, às 14 horas, e vai ter transmissão ao vivo pela TVA e pelos demais canais aqui da Assembleia Legislativa. Gisele, vamos falar um pouco sobre a agenda do Parlamento para essa semana? Vamos, vamos falar. A gente já começa nesta terça-feira. A gente tem reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, às 9 horas da manhã, com expectativa de participação, pelo menos houve o convite feito pelo deputado, presidente da Comissão, deputado Ivan Nates, ao presidente da Santur, para ele participar dessa reunião da Comissão e trazer detalhes sobre o processo de licitação do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Nós teremos, ainda nesta terça-feira, a sessão ordinária, direto aqui do plenário Osni Regis. Às 5h30 da tarde, reunião da Comissão Mista, aquela comissão que trata das alterações no plano de cargos e salários do Magistério Público Estadual. Essa comissão também deve receber convidados, secretários de Estado, para tratar do plano. E às 18h, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, essa comissão que foi criada há pouco tempo na Assembleia Legislativa em 2019 e que vai tratar amanhã especificamente do tema violência contra a pessoa idosa. Amanhã, 15 de junho, é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Violência da Pessoa com a Idosa e haverá esse debate também com representantes de entidades para tratar especificamente dessa temática. Na quarta-feira, só para antecipar rapidamente, às 9h, a gente tem reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, às 10h30, a Comissão de Finanças e Tributação, às 11h, reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Fortalecimento das Instituições de Educação Superior, às 14h, a Sessão Ordinária e às 5h, reunião da Comissão de Cultura. E já na quinta-feira, pela manhã, a Sessão Ordinária aqui do Plenário Osni Regis. Todas essas atividades com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e com cobertura de todos os nossos veículos, TV, agência, rádio e redes sociais. É isso aí. Então, quem puder nos acompanhe nas nossas redes, na televisão também. E é isso. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Conecta vai ficando por aqui.